Aí os meninos, tinha três meninos, faziam muito bullying comigo. Eles esperaram eu ir no banheiro, tiraram o meu tênis no banheiro, falaram que era só homem que podia usar. Ai, eu passo mal. Assim, pegaram o meu tênis e jogaram em cima do telhado da escola. Mentira. Chamo de Welker ou de Maciel? Welker. Welker. Gosto. Welker Maciel. Publicitário, artista digital, 29 anos. Eu conheci o teu trabalho, ele sabe que eu fui conhecido, vou explicando pra você que tá assistindo. Eu conheci o trabalho dele, eu vi umas coisas que ele fez maravilhosa. Aí eu entrei em contato quando eu acho que eu ia bater 5 milhões no Instagram, 8 milhões, 7 milhões no YouTube, uma coisa assim, né? Eu acho que era 18 milhões. Sei lá o que que era. É, com o TikTok, uma coisa assim. Aí ele fez pra minha arte, eu amei, eu postei. Tudo. Você é perfeito. Obrigado, meu. Me conta uma coisa, você nasceu aonde? Eu nasci no Espírito Santo, num lugarzinho chamado Ilha de Guriri. É pequena? Só tem a praia, sim. Só tem a praia, tipo, nada, nada, nada. Quantos webitários? Uns 90 mil, por aí, 100 mil, 90 mil. Ah, é grande. Só funciona no Carnaval, Carnaval lota de gente, tipo, é pessoal de Minas. Eu nasci em Pouso Alegre, tem 150 webitários. Pouso Alegre? Pouso Alegre, não conheço. É, então tem mais. É pequeno, mas... É porque juntas são duas cidades, Guriri é a ilha e São Mateus é a cidade. Então, Guriri faz parte dessa cidade, sabe? Conta tudo junto, assim. Você morou lá até quando? Morei até os 25. Aí 25 eu fui pra capital, que é Vitória. Tá. Aí em Vitória eu comecei a minha vida inteira, assim, de boas e depois decidi, nessa quarentena eu vim pra São Paulo. Eu cheguei aqui no final do ano passado. Me conta uma coisa, qual a sua orientação sexual? Eu sou gay. Quando você se... Quando você entendeu que você é gay? Porque a sociedade faz a gente querer, não, né? A sociedade faz a gente ser hétero. Quando você viu que você não era? Tipo assim, eu mesmo vi que eu era gay desde criança. Foi aquele viado que gostava, tipo, tinha sido Edição de Júnior, de Rouge, Del Tcham, sabia todas as coreografias, dançava em casa e tal. Só que tem isso de as pessoas privar a gente de ser aquela criança viada, que a gente que é, sabe, criativa e tudo mais. Então só eu fui ser viado mesmo, nos 25, quando eu saí do Rio de Janeiro e falei da casa da minha mãe. Mas até os 25 você não ficava com o menino? Até os 25, tipo assim, eu tinha os outros, conversava, só que tinha todo um rolê, sabe? Tanta coisa que você sofre no processo que você acaba tomando um trauma disso. Então, na verdade, eu acho que eu beijei, sim, alguma coisa, mas nada, sabe, tão... Nada que marcasse. Pra mim é. Mas você ficava com o menino ou não é o que? Ficava com o menino, eu já namorei um ano uma menina, tipo, e era isso, sabe? E aí eu percebi mesmo desde pequeno, só que eu não podia, né, me ensinar totalmente. É, eu... Minha mãe era da igreja e tudo mais, tem todo esse rolê de bullying e tudo mais e eu... Você sofria bullying na escola? Nossa, gente, ensino fundamental e médio. Tem uma situação, eu tinha um, naquela época tinha um tênis famoso de futsal chamado Del Point. Todo mundo usava esse tênis. E aí eu decidi pedir pra minha mãe com idade de presente de aniversário, então ela me deu e eu fui pra escola com esse tênis. Só que eu não jogava futebol, eu ficava jogando queimada com as meninas, os gays do Brasil. Ou fazendo outras coisas. Aí os meninos, tinha três meninos, faziam muito bullying comigo. Eles esperaram eu ir no banheiro, tiraram o meu tênis no banheiro, falaram que era só homem que podia usar. Ai, eu passo mal. Sim, pegaram o meu tênis e jogaram em cima do telhado da escola. Mentira. Aí, tipo assim, naquela época com quem que eu falava? Porque minha mãe, se eu falasse isso, ela me dava um tapa, eu me sentia envergonhado. Porque pra mim todo mundo tava certo e eu tava errado. Eu não tinha um amigo pra chegar pra mim e falar, ó, não, ser gay é normal, sabe? Não tinha ninguém pra me falar isso. Todo mundo falava que eu era gay e ninguém me falava por que que era errado ser isso. Então, na minha cabeça eu era errado. Aí eu tive que ir lá, tipo, a tia da... que trabalhava na escola me ajudou a pegar uma vassoura. Eu não tinha que falar pra ninguém, não podia falar pra diretora, pra minha mãe, pra nenhum amigo. Subi lá quietinho, botei. O Elker e eu também já sofrem tanta coisa na escola. A gente se sente culpado, não tem com quem falar. E a gente falando aqui hoje é uma coisa, só que a gente... Quando a gente é pequeno, a gente não tem maturidade. Exato. Então, além de você sofrer a agressão ou física ou verbal, você ainda sofre a agressão da humilhação, né, dos outros. Porque, assim, você, provavelmente pequeno, sem maturidade, descalço, cadê seu tênis? Tipo, assim, isso... A gente já fica pensando, ai, os outros estão... Tipo, é uma coisa muito surreal. Sim, eu subindo em cima do telhado da escola, tipo, era uma coisa anormal. Quem sobe em cima do telhado da escola? Não. E o pessoal passava rindo e apontando. Exatamente. Não podia nem falar o que aconteceu. Se eu falasse nos anos 90, era, tipo, uma piada. Eu sou dos anos 80, meu amor. Nossa. Eu sou mais mariconda ainda. Que foi isso? Com 25 você mudou. Sim. De cidade. Pra vitória. Foi a chavinha que você precisava pra... Cara, foi. Porque lá, tipo, eu já... Eu botei isso na cabeça. Olha, eu vou terminar a faculdade e vou embora. Tipo, eu tinha essa... Você fez a faculdade de quê? Fiz publicidade pagando. Na sua cidade tem? Isso. Na sua cidade do interior. Tá. E, assim, eu terminei em dezembro. Eu já tinha essa meta. Em janeiro eu vou. Tanto que eu pedi demissão no emprego que eu tava na época de design. E fui sem nada, assim. Porque eu queria. Eu precisava viver minha vida. E chegando lá, gente, primeira balada gay que eu fui, que eu suprimentei. Falei assim, é isso, meu mundo. Onde eu tava me escondendo. Cheguei no rolê e tava na primeira noite, já beijei, eu acho, com cinco e tudo mais. Gente, nunca mais. Aí foi a minha beija pra... Aí você... E aí eu... Acabou. Hoje em dia eu não me escondo mais. Nunca eu tive essa conversa com minha mãe ainda, acredita? Ela vai ver o vídeo. Ela sabe. Ela vai ver, hein? Inclusive, ela vai me entender, não. Ela sabe, eu sei que ela sabe, só que a gente não toca nesse assunto. Mas isso, hoje eu não me escondo mais ninguém. Vivo do meu jeito, tipo, sabe? Todos os meus amigos sabem. É isso. Seus amigos... Você ainda tem amigos da adolescência, de infância? Tenho dois só. Dois. O menino é a menina. Apenas. E depois eu falei até com eles, tal. O maestro ainda, ele fica meio assim. Não que ele... Não tem preconceito em nada, mas faz aquelas orações, ainda faz piadinha. Votou em Bolsonaro, então eu dei uma afastada. E a amiga, eu sou bem próximo dela, que ela é sapatão também. Amor da nossa bandeira. Ela mora lá na tua cidade? E ela é ex desse menino. Mentira. Não posso falar muito, não. Não, pode falar nomes. No names. Pode falar nome, Felipe? Fala primeira vez. Mentira. Que eles começam. A sua sexualidade te atrapalhou profissionalmente? Não. Tipo, todas as empresas que eu entrei, eu nunca precisei falar isso abertamente. Mas as pessoas sabiam que eu era. E nunca precisou. Mas a gente tem um brilho no olhar, né? Tem. Gente, gay. O povo gay é um povo, sabe, criativo, artístico. Então eu... Maravilhoso. Na agência que eu trabalhava, eu meio que fazia... Não, a gente vai fazer isso. Nesse mês do orgulho a gente vai fazer isso. Outubro rosa a gente vai fazer isso. E vinha umas ideias, sabe, que a galera não tinha lá. Então tipo, o pessoal sempre me admirou por isso e o povo animado me atrapalhou. O povo animado. Adoro. É um meme, tá, gente? Gente, é meme. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um vídeo, eu tava falando de mim. E uma coisa de mim que eu acho que acontece com muitos gays, talvez ouvindo o seu pode ser que aconteça com você também, assim, por a gente se privar e ser quem a gente é por tanto tempo, nos causas tantas frustrações e a gente não tá feliz pessoalmente, que a gente se empenha muito no trabalho. Pro profissional ficar bom. Então, o que aconteceu comigo, que eu vejo hoje, foi assim, desde pequeno, eu trabalho muito pequeno, quando eu digo 18 anos. Desde adolescente, eu trabalho muito, 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 muito. E eu sempre desenvolvi esse lado. Porque eu acho que no outro falhou muito. Igual você falou agora, você usou como exemplo. Quando a gente fala a todo mundo, a gente quer dizer a maioria, né, gente? Porque a gente não pode generalizar tudo. Mas você falou assim, muitos gays são criativos, não sei o que lá. Pelo que você me contou da tua história, você teve que se privar de ser quem você é até os seus 25 anos. Então, tem muito trauma aí pra gente liberar, pra gente limpar. Mas é verdade, amigo. Então, talvez por isso que você é tão criativo, não sei o que lá. Porque você desenvolveu um outro lado. Pra gente suprir. Sim, e tem gente que não consegue recuperar isso depois. O bom é que eu consegui indo com 25, recuperar o que eu tinha de criatividade. Amiga, eu saí antes de autenticar a alcinha. Eu tô me recuperando agora e tô feliz na vida e não tô nem aí. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem. Tipo assim, elas viram aquela, se prendem até, tipo, não adianta terapia, não adianta nada. É triste, velho. Ué, e por isso que é muito importante eu e você estar aqui conversando e espalhando. Nesse vídeo, se três pessoas assistirem, já são importantes porque a gente furou a bolha de três pessoas, tipo, não importa. E é assim que a gente vai mudando. Porque quando a gente era pequeno, onde é que você ligava pra ver um negócio desse? Gente, eu desenhava desde criança, tipo assim, eu adorava desenhar mulher de biquíni, assim. Não sei por que, não era... Sabe, eu adorava, eu vi os clipes da Britney, da Beyoncé, ia lá e desenhava e tal. Depois de um tempo eu parei de fazer isso. Tipo assim, eu parei como se fosse bloqueado. Eu tinha que, sei lá, surfar com meus amigos, que lá na cidade todo mundo surfava e tal. É, fazia, a gente ia ser aqui pelas sociedades. Exatamente. E, tipo, eu consegui virar o artista que eu queria ser agora, nos meus 29 anos. Maravilhoso, o artista é bem feio. Ainda bem que eu consegui, tipo, graças a Deus. Mas é isso, gente, não desistam. Sejam o viado que vocês seguraram pra ser. Exatamente, não só viado. Lésbica, pão, drag, trans. O que você for, vai ser e seja feliz. Tchau! 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 Tchau!